Não tenho nada com isso, nem nem fala Eu não consigo entender sua lógica Minha palavra cantada pode espantar E a seus ouvidos parecer exótica Mas acontece que eu não posso me deixar Levar por um papo que já não deu, não deu Acho que nada restou pra guardar ou levar Do mundo ou pouco que houve entre você e eu Nenhuma força virá me fazer calar Faço do tempo soar com a sílaba Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que soa, eu não dou a pílula Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar Canto cantico, canto somente o que não pode mais se falar Outras palavras, sou muito romântico Canto somente o que não pode mais se calar Outras palavras, sou muito romântico Canto somente o que soa, eu não dou a pílula Tudo que soa, eu não dou a pílula Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar Com todo mundo podendo brilhar Outras palavras, sou muito romântico Românticos são poucos Desvarados Que querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos Românticos são lindos e pirados Choram com baladas Que amam sem vergonha e sem juízo São tipos populares Que vivem pelos pares E mesmo certos vão pedir perdão Passam a noite em claro Conhecem o gosto raro Românticos de amar sem medo De outra desilusão Romântico é uma espécie Em extinção Românticos são poucos Românticos são loucos Desvarados Que querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos Românticos são lindos e pirados Filam com baladas Que querem ser o outro é o paraíso Românticos são lindos e pirados Belos bares Mesmo certos Vão que de Belém Passam a noite Em clago Conhecem o gosto raro De amar sem medo De outra desilusão Romântico é uma espécie Em extinção Românticos são poucos Românticos são loucos Como eu Românticos são loucos Românticos são poucos Como eu Como eu